Bom dia, daremos início a 36ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0005-26-2017-31, resolução do contrato de energia regulada 274-2014, firmado pela usina fotovoltaica Inharé 1SA, no âmbito do 6º leilão de energia de reserva de 2014. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2, processo 48.500.00065-31-2022-15, requerimento administrativo interposto pela usina Chavantes S.A., com vistas à anuência e à resolução do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados, celebrados com a Amazonas Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Base Aumenta. Item 3, processo 48.500.00073-12-2022-53, requerimento administrativo interposto pelo condomínio West Shopping Hill, com vistas à alteração da classe de consumo de consumidor livre para consumidor especial. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 4, processo 48.500.00073-35-2022-68, requerimento administrativo interposto pela Geocongelatinas do Brasil LTDA, com vistas a modelar suas cargas junto à Câmara de Comercial de Energia Elétrica, a CCE, como consumidor especial. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 5, processo 48.500.00011-94-2019-74, aprimoramento regulatório em função da publicação da portaria 221-2022, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro, que dispõe sobre a regulamentação técnica metrológica consolidada para sistemas de medição ou medidores de energia elétrica ativa e ou reativa, eletrônicos, monofásicos e polifásicos e sistemas de iluminação pública. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 6, processo 48.500.0004-5-07-2022-41, recurso administrativo interposto pela Optigera S.A. em face do alto de infração nº 15-2022, elaborado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 7, processo 48.500.0004-8-17-2020-02, recurso administrativo interposto pela EBS Sistemas de Energia e S.A. em face do despacho 3.881-2021, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD. Diretor Elvio. Item 8, processo 48.500.0001-01-2020-28, recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Bracel, e pelo Banco BTG Pactual S.A. em face do despacho 3.513-2020, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 9, processo 48.500.0004-29-79-2021-89, recurso administrativo interposto pelo município de Barroso, Estado de Minas Gerais, em face do despacho 1.088-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Sotorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 10, processo 48.500.0002-01-2021-35, recursos administrativos interposto pela CEMIG, Distribuição S.A. e pela Laticínio Sevilha S.A. em face do despacho 890-2021, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 11, processo 48.500.0004-5-56-2021-01, recurso administrativo interposto pela Enel, Distribuição Goiás, em face do despacho 1028-2022, emitido pela SMA. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 12, processo 48.500.0004-10-2020-61, recurso administrativo interposto pela Coppel, Distribuição S.A. em face do despacho 3077-2020, emitido pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, S.P. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo, Francisco Bazzi Almeida, não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 13 é o processo 48.500.0003206-2020-39 e outros, pedidos de consideração interposto pelas empresas Maracanã, Geração de Energia e Participações S.A. e PEC Energia S.A., em face do despacho 2.209-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O diretor Giacomo, Francisco Bazzi Almeida, não participará do sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 14 é o processo 48.500.0004-692782 e outros, pedidos de reconsideração interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT Eletro-Sul, em face das resoluções autorizativas 12.494-2022, 12.495-2022 e 12.496-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 15. Processo 48.500.0007396-2022-25. Pedido de medida cautelar interposto pela Powertech, Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A., com vista ao reembolso do custo dos combustíveis destinados à usina termoelétrica Vila de Matupi. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 16. Diretor Giacomo, Francisco Bárcio Almeida, declaro suspeito de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 13 da norma de admissão anel nº 1. O item 16 é o processo 48.500.074-01-2020-08. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela SP2, Centrais Elétricas S.A. Em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 17. Processo 48.500.0035-84-2022-84 e outros. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Renova e Energia S.A. com vistas ao indeferimento dos pedidos de autógrafo formulados pela Sky Energy e participações LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 18. Processos 48.500.0050-61-2019-77 e 2009-2020-01. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Brasil, Biofio S.A. com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da Central Geradora Termoelétrica BBF-Baliza, bem como da alteração do seu cronograma. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 19. Processo 48.500.004-87-2019-34. Requerimento administrativo interposto pela Guasco do Brasil, LTDA. Com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da Central Geradora Termoelétrica, Coari-Sea. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 20. Processo 48.500.009-76-2021-2019. Autorização para a EOMARAL-3, SPSA, implanta a explorar a Central Geradora Eólica Filgueira-3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 21. Processo 48.500.0039-06-2021-12 e outros. Autorização para fótons de Santa Conceição Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Fótons de Santa Conceição 4 a 7. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. Item 22. Processo 48.500.005-474-2011-02 e 5494-2011-75. Desculpa. Autorização para a Pacife Radio Energia do Brasil LTDA. Implantar e explorar a Central Geradoras Eólicas Paraíso Farol 2 e 3. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. Diretor Ricardo. Item 23. Processo 48.500.0014-41-2020-76-14-38-2020-52. Autorização para a ONSUNA Energy Participações LTDA. Implantar e explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Rafaela 1 e 2. Diretor Fernando. Item 24. Processo 48.500.001-08-2022-10. Autorização para a Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, CITEP. Implantar e explorar a Central Geradora Fotovoltaica CITEP. Diretor Elvio. Item 25. Processo 48.500.0022-75-2020-25. Alteração de Características Técnicas da Central Geradora Eólica. Ventos de São Ricardo 12. Autorada Ventos de São Ricardo 12 e Energias Renováveis S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. Item 26. Processos 48.500.0038-00-2017-24. E 3803-2017-68. Alteração de Características Técnicas das Central Geradoras Fotovoltaicas. Mendubin 2 e Mendubin 5. Diretor Elvio. Item 27. Processo 48.500.0056-21-2021-2016. E 5.622-2021-52. Alteração das Características Técnicas das Usinas Termoelétricas CAR-QI-19, PORSULD-1. Outorgados, respectivamente, a CarPowership Brasil Energia LTDA e CarPowership Futura Energia LTDA. Diretor Fernando. Item 28. Processo 48.500.0050-79-2021-2016. Declaração de utilidade pública complementar para fins de desaproviação em favor da IPRA, NGSA, das áreas necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica PRA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 30, processo 48.500.073.11.2022.17, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas internas necessárias à implantação da subversação Rafard. Diretor Ricardo. Item 31, processo 48.500.073.2022.14, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ONU, Cristalina, geração de energia LVDA, das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão UFV, Cristalina, subversação Cristalina e Neo. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 32, processo 48.500.071.03.2022.18, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ELA-1, EOLICA, passagem SA, das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão EOL, passagem de subversação Corrais Novos 2. Diretor Fernando. Item 33, processo 48.500.073.09.2022.30, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da COPEU, distribuição SA, das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Porto do Paranaguá, terminal de contêineres de Paranaguá. O seu sorteio. O seu sorteio. Diretor Ricardo. Item 34, processo 48.500.073.08.2022.195, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da COPEU, distribuição SA, das áreas internas necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Santa Teresina-Cianorte. Diretor Fernando. Item 35, processo 48.500.073.205.2022.2022, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da COPEU, quais novos dois? Diretor Ricardo. Item 36, processo 48.500.073.2022.2022.2022.2022.2022.2022, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da COPEU, da COPEU, das áreas internas necessárias à passagem da linha de distribuição Autofêmeas, Mundo Verde. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Bom Jardim, Energia Solar 1SPSA, das áreas de terra necessárias a passadas da linha de transmissão UFV, Bom Jardim, Substituição e Cor. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Diretor Giacomo. As áreas de terra necessárias a passadas da linha de transmissão Complexo Eólico Oeste Ceridó, Substituição, Santa Luzia 2. Diretor Elvio. Item 39, processo 48.500.056.83.2021.10, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 10.962.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da MES 5 Energia S.A. das áreas de terra necessárias a implantação da linha de transmissão Cidade Industrial Charqueadas 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 40, processo 48.500.056.82.2021.10, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 10.961.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da MES 5 Energia S.A. Nas áreas de terra necessárias a implantação da linha de transmissão Charqueadas 3. Triunfo. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. O item 41 será distribuído por conexão ao processo 48.500.056.10, alteração a pedido do anexo da diretor Elvio Neves Guerra na 14ª sessão de sorteio público hoje na 2022. Tendo em vista o artigo 4º da norma de agoniação anel nº 18. O item 41, processo 48.500.062.16.2022.98. O assunto é a redução unilateral do escopo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 59.2001, firmado com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em razão da licitação de novo serviço na subestação Centro, previsto no leilão de transmissão nº 2.2022. Esse, então, foi o projetor Elvio. Item 42, processo 48.500.038.02.2020.31. Requerimento administrativo entregou-se pela Companhia de Elétrica de São Francisco, CETEP, com vistas à extensão do prazo de autógrafo por motivo de excludente de responsabilidade no atraso da entrada em operação comercial do contrato de concessão nº 10.2011. Então, o sorteio. Diretor Giacomo. E o item 43, o processo será distribuído ao diretor, relator, sorteado anteriormente, diretor Giacomo Base Almeida, tendo visto o artigo 8º da norma de anuncia ao anel nº 18. O item 43 é o processo 48.500.056.07.2021.12. Requerimento administrativo interposto pelo frigorífico Montes Claros Eirelli, em fase do despacho 2.123.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em fase do despacho 975.2022, emitido pela SMA. Isso, então, foi o diretor Giacomo. Os processos associados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 36ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muita boa semana e cuidem-se. Obrigado. Obrigado. Obrigado.